O que é isso? É sensacional, mostrando todos os níveis de 0 a 30, beleza? Aqui do nível de desenvolvimento do negócio, hein? Então, eu tirei os prints aí, todos do grupo do Facebook, do grupo de bugueiros. Vou deixar o link aí na descrição. Esse grupo aí é do Leoc, né? Leoc K, que gravava vários vídeos aí de bug, hein, galera? Então, eu vou pegar as prints aqui, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá. Então, esta daqui é a primeira print, beleza? Do 0 até o 5, os itens que vai pedir aí, pra você poder estar evoluindo lá a sua loja, hein? Bem fácil, tá? Então, essa aí é a primeira print, vamos para a segunda. A segunda já é do 6 ao 11, beleza? Então, todas aí estão batendo. Tive a informação aí que do 20 até o 30 é aleatório, mas não, tá, galera? Vai vir todos os itens aí que tá mostrando pra vocês aí. Certo? Agora vamos pra próxima. Aqui é do 12 ao 17 e tal. Todos os itens que pede aí, é, desta sequência, certo? Vou deixar aí um pouquinho pra vocês poderem acompanhar e vamos para o próximo. Olha lá. Do 18 ao 20, mano. Eu acho que eu tô no 19, mano. Nossa, o 20 é bem... Eu não, eu já tô com os itens tudo. Eu só tô faltando couro aqui pra poder upar para o 20, beleza? E aqui já é do 21 ao 30, beleza, galera? Aí já começa a ficar bem overpower, né? Então, mano, sensacional aí pra vocês poderem estar guardando os itens aí, beleza? Já, mano, conta aí, vê quantos precisa. Deixa lá já guardado esses itens aí no seu inventário, beleza? Pra você não perder tempo aí na hora de fazer a evolução, né? E os que sobraram você vende, beleza? Deixa tudo separadinho. Vai lá, compra. Deixa tudo separadinho aí, cada nível. O quanto que precisa. Aí você tem aí o controle pra você poder aí, né? Tá vendendo. E é o seguinte. Pra você completar o passe normal, o gratuito. É... Até o 21 você completa, beleza? Até o level 21 que você completa o passe gratuito. E dá o passe premium, que é o que eu tô utilizando, né? Que é o pago. Você vai precisar até o level 31. Aí se você chegar até o level 31, você completou o passe premium, beleza? Esses são os prints. Mano, são mais níveis, beleza? Galera, se eu não me engano, acho que é 40. Eu vou confirmar aí com vocês na comunidade, tá? Esses foram os prints aí que eu consegui encontrar e trazer pra vocês. Tem alguns aqui também, ó. Que é do level 38. Olha o que tá pedindo, mano. Tá pedindo... É... Pendrive, mano. Carvalho. Carvalho dá pra gente farmar lá com machete de ferro. Tá tranquilo, né? E esse é o level 37, beleza? Então a partir dos levels... Mano, vai ficando bem overpower, galera. É o seguinte. Vamos voltar lá no jogo agora que eu vou mostrar pra vocês todas as bancadas. Vamos lá? Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como craftar os itens que pede pra craftar todas as bancadas. E vou mostrar como que faz pra você poder tá vendo aqui, ó. Deixa eu mandar um salve pra toda a galera do clã. Porque é o seguinte. O frag tava agora há pouco, ó. Uma hora. Mano, praticamente eles ficaram aí a noite toda, né? Jogando. Então um grande salve aqui pra galera do clã, ó. Tá? Todo mundo junto aí. É nóis. E agora é o seguinte, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Pode ver que é a bancada de serraria ali aqui. Eu vou montar ela. Eu vou montar todas, tá? Pra vocês verem aí como é que... Pra ficar um vídeo completo, ó. Esses são os itens aí pra bancada de serraria. Beleza? Vou excluir aqui agora. O forno de fundição. Esses são os itens aí pra você poder tá craftando o forno de fundição. Agora a bancada de maçonaria. Esses aí são os itens pra poder tá fazendo ela. Beleza? O próximo aqui vai ser o cortume. O cortume vai precisar desses itens aqui, ó. Certo? Beleza, então. Vamos ao próximo. Mesa de costura. Colocar uma bancada. Vamos lá. Ó. Excluir. Mesa de costura, ó. É. Deixa eu excluir aqui. Esses são os itens, né? Que pede. E agora... Deixa eu ver. Bancada de oficina. Deixa eu colocar a bancada de oficina. Ó. E esses são os itens aí que vai precisar pra fazer a bancada de oficina. Deixa eu excluir. Eu acho que eu vou fazer a bancada de oficina agora. Leito cirúrgico. Vamos colocar aqui. Ó. Aqui já fica bem overpower, hein? Leito cirúrgico aí. Pra poder tá produzindo o álcool, né? E aparece do lado os itens que ele faz, né, galera? Ó lá, ó. Qual que a gente vai precisar de frutinha, se eu não me engano, né? Pelo menos no mapa global é assim. E esse daqui vai... A gente vai produzir esses itens aqui, ó. Vamos ver o que precisa. Nossa, precisa 20 desse... Peças de madeira aí, hein, mano? Rapaz. Da hora. Mola também. E vamos fazer... Vamos ver o próximo aqui. Que é esse aqui, ó. Mesa de trefilação. Ó os itens que pede pra poder tá produzindo esta bancada. Beleza? Vamos ver aqui qual mais. Ó, mesa de corte, mano. Vamos colocar aqui pra ver. Até facinho essa mesa de corte, hein? Pra poder tá produzindo. Tá? Os itens aí que precisa dela. E... Vamos ver. Freçadora. Esses vai ser os itens aí que ela produz. E o que você precisa pra tá produzindo ela, beleza? Mano, eu no momento aqui, como eu tô com essas três bancadas... Mano, tá muito difícil aqui essas bancadas, mano. Porque eu preciso do cortume. Preciso da bancada de maçonaria. Mas não dá pra colocar, né, galera? Então, eu vou fazer essa de oficina aqui. Eu vou utilizar ela. Vou montar ela. Tem mais três aqui pra poder tá montando, né? Ah, não. Só mais duas. Cacetada. São seis no total, né? Então, galera. Esses aí são... São os itens, né? Pra poder tá produzindo a bancada aqui. Eu sabia dessa informação de poder tá excluindo aí as bancadas. Mas teve um inscrito no canal que mencionou sobre isso, beleza? Eu não tô recordando muito o nome dele. Mas se eu encontrar no comentário aí... Eu vou deixar um card aqui na... Passando no vídeo aqui, beleza? Então é isso. Eu deixei todos os prints aí de todos os itens necessários aqui do 0 ao 30. Quando sair alguma novidade... É, deixa eu ver se eu vim de alguma coisa aqui. Eu coloquei pouca coisa porque eu tô juntando, mano. Pra... É... Pra poder tá evoluindo aqui. Eu coloquei os itens daqui. Eu preciso do Kuro. Eu vou lá... Eu vou lá comprar o Acho Kuro, mano. Em alguma loja, beleza? Mano, então se assistiu até aqui e gostou... Deixa um papo no joinha aí, mano. Pra esse conteúdo aí ser relevante aí no YouTube, né, mano? Enxergar o conteúdo a mais pessoas. Se inscreva no canal e marque as notificações também. Pois eu vejo aí, mano, que os vídeos pegam bastante views aí, certo? E eu vejo no Google Analytics aqui, mano, que 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, mano. Que é isso? O que tá acontecendo aí, mano? O que tá acontecendo? Não tô entendendo, mano? Se inscreve aí, mano. Tamo junto. É last day, mano. É last day. Vamos aí, mano. Se inscreve aí pra fortalecer aí. E este canal chegar a 100 mil inscritos. É isso aí, galera. Então, um grande abraço e fui!